De volta com o Meio Dia em Revista e no quadro Saúde em Dia desta terça-feira vamos falar sobre um assunto bem comentado ultimamente. Virou notícia na internet, na televisão, todo mundo aí falando de parto humanizado. Mas afinal, o que é exatamente? Quais as vantagens para a mãe e para o bebê? Vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto com as nossas convidadas de hoje. Ao vivo eu converso com a obstetra-fetóloga Ana Luísa Santos e a Renata Rivas, que é economista e foi paciente da doutora Ana Luísa e optou pelo parto humanizado. Tudo bom? Sejam bem-vindas. Primeira pergunta vai para a doutora Ana Luísa. Doutora, o Brasil, por que é tão comum as pessoas optarem pelo parto cesariano? Por que hoje, diferente dos países de primeiro mundo, o Brasil é campeão em partos cesarianas? É muito difícil de dar uma resposta rápida porque o tema é bem complexo. Seria por conta dos tabus, assim? Ah, que dói. Sim, tem muito pelo tabu. Ou os hospitais. Muito pela infraestrutura que nós temos e muito por uma cultura que, infelizmente, está muito enraigada. Você tem tanto um lado econômico para falar, tanto um lado social para falar. E toda a cultura do medo, até da modernidade que se vive, das coisas serem tudo rápido, do fast food da vida, que acaba impondo isso. Então, realmente, hoje há uma preocupação muito grande pela Organização Mundial de Saúde, em função, realmente, não só no Brasil, mas mundialmente, dos partos cesarianos estarem aumentando. Hoje, nós estamos, principalmente, a nível de Brasil, quase em torno de 40%. Nossa. E toda essa moda que está se falando, não é moda, mas eu acho, estou muito feliz, em função de várias pessoas estarem comentando, do retorno. E muito se deve ao movimento das próprias gestantes em querer ter aquilo que, para ela, é mais importante, né? Que é o nascimento de um filho. O parto humanizado seria aquele parto da época da vovó, só que com o hospital e com o médico ali, na assistência? Não, o parto normal não é da época da vovó. O parto normal é uma, é uma, essencialmente, dentro, é um procedimento obstétrico importante, e que, eu sempre falo, o ato de ter um filho é muito fisiológico. O ato de engravidar, e se ter um filho, também deveria ser desta forma. Então, a integridade que se tem hoje, de você preparar seres humanos mais íntegros na sua essência, vai muito desse parto normal. Então, o fato do parto normal ser mais apropriado hoje, traz para nós essa discussão muito grande, entendeu? E você quebrar aquilo que está dentro de uma rotina já enraigada é muito difícil. Renata, o que te fez optar pelo parto humanizado? Bom, foi essa vontade que surgiu muito grande dentro de mim, de realmente querer parir o meu filho de uma forma diferente, que deveria ser normal e que não é normal mais nos dias atuais. Então, na verdade, eu fui pesquisando e fui me apaixonando pelo tema. Quanto mais eu lia, mais eu via a importância dele ter um nascimento no momento dele, e que eu pude presenciar quão importante foi na vida dele. Temos até imagens aí do parto, na verdade, de todo o trabalho de parto da Renata, né? Quem estava presente, Renata? Olha, a gente vê a doutora Ana Luísa aí. Mas quem estava presente durante o parto? A doutora Ana Luísa, a doutora Cristiane Pacheco, a minha família, meu pai, minha mãe, meus amigos, alguns amigos próximos, e aí o momento do nascimento, né? O meu bebê. Lindão. Lindão, forte, saudável. Você escolheu a posição para ganhar o neném? Eu escolhi, eu pude, eu fiquei livre para escolher a posição que eu queria adotar durante todo o trabalho de parto, né? Na hora do momento do nascimento, eu estive na maca, né? Mas, assim, todo, e agora, né? Toda a posição foi realmente a fisiológica. Na hora vem realmente um empoderamento tão grande da mulher, Que você tem as médicas ao lado, você tem o trabalho da dola. A dola, isso que eu queria saber. Foi fundamental, olha, do teu lado. Foi fundamental, do meu lado, porque ela fez as massagens, as compressas. Ela estava comigo dando um suporte psicológico, emocional. Ela respeitou o trabalho também das médicas que me acompanhavam, da doutora Cristiane e da doutora Ana Luísa. Então, não houve, em nenhum momento, uma interferência no trabalho que ela realizou comigo. Todos os exercícios, todas as exposições foram orientadas pela dola. Agora, doutora, quais as vantagens do parto humanizado para o bebê? O que se sabe hoje é que, primeiro, para você, todo esse preparo que dá, Eu acho que o parto humanizado vem muito de um pré-natal bem feito. E quanto melhor a orientação dá dessa gestante, melhor ela vai estar preparada, com o intuito, inclusive, de perder o medo de ter isso. Eu costumo dizer que o parto normal, ele é natural. E os obstetras estão ao próximo dela, por isso que é um parto humanizado, vem ser um parto obstétrico conduzido, mas em que você está ali só tomando conta, observando e monitorando todo um processo fisiológico que ocorre naturalmente na mulher. Então, por isso que a gente chama de um parto normal que é dirigido. Entendeu? Agora, o que é importante? Porque, normalmente, o que se sabe é que essas crianças vêm com o pulmão melhor preparado, são crianças que estão no lado psicológico, são crianças mais integradas no seu ser, serão crianças mais bem amadas, mais bem felizes consigo mesmo, porque são recebidas com muito carinho pela mãe, como um presente real, não numa atmosfera de medo, que normalmente é o que ela acaba vivenciando nos casos das cesarianas. E como as mamães podem se preparar para a gestação, de repente, quem está assistindo o programa, né? As mulheres que estão grávidas e, de repente, estão interessadas no assunto aí. Existe uma forma de você estar se preparando para um parto humanizado? É, o que eu acredito hoje é na medicina multidisciplinar, em que o médico não pode estar sozinho. Ele precisa de um fetólogo para acompanhar. Hoje, a medicina obstétrica é materno-fetal. Essa gestante tem que estar muito bem preparada, não só pelo seu obstetra, mas, por exemplo, com uma psicóloga ou uma boa preparadora física, hoje, um fisioterapeuta, entendeu? Até as próprias enfermeiras doulas, aquelas que... O preparo da amamentação, informação, eu acho, quanto mais informação, melhor. Então, e o fetólogo tem ali como um trabalho que se dá para dar um suporte para ela, que é um período que eu sempre falo, que o bebê não nasce no momento do parto. Nós esperamos a chegada dele. Então, o trabalho do fetólogo vem com o intuito de preparar essa criança da melhor forma possível. Existe um monitoramento. Não é tão mais misterioso esse bebê para a mãe. Você mantém o convívio entre os dois. Eu acho que tudo isso vale a pena do preparo em si, de tudo. Porque acho que, no final das contas, aconteceu como o da Renatinha. O bebê é um presente. Ela precisa esperar isso, entendeu? E eu garanto que todas as pessoas que se envolveram com ela, não só os familiares, todos os profissionais, contribuíram para que esse bebê fosse muito bem recebido. Então, com certeza, é um menino de sorte. Agora, muita gente deve estar querendo saber se na Nau já existem aí hospitais que aceitam essa modalidade, que estão preparados. O que se tem hoje, nós estamos já tentando implantar a rede Cegonha. A rede Cegonha. A rede Cegonha do próprio Sistema Único de Saúde, que estamos tentando implementar nas maternidades, o parto humanizado, inclusive com a participação paterna. Não deixar a paciente sozinha num momento tão importante dela. Deixar justamente o quanto mais humanizado o parto, como fala, existe uma integração melhor da família com isso. Claro que isso já vem desde 2000, a tentativa de implantar esses partos. E nós hoje estamos brigando, principalmente a associação em si, está tentando implementar. Existe, não só depende muito da parte política e econômica, mas no momento em que nós começarmos a mostrar o benefício disso tudo, vai valer a pena implementar. A Renata participou de uma roda de gestantes e ela teve a oportunidade de conhecer a presença de um colega nosso que é especialista em parto humanizado, que eu acho que ela pode falar melhor para você. E que hoje você está trabalhando aqui em Manaus, o doutor Hugo, então ele está trabalhando em uma maternidade pública, eu acho que ele vem acrescentar muito nas tentativas das mulheres hoje de parir de forma natural. Renata, você tem um blog, o Betapositivo, vamos até divulgar o blog betapositivo.com, é isso? Isso, betapositivo.com. E aí nesse blog você conta detalhes do parto, da preparação? Isso, eu conto algumas coisas do parto, eu conto algumas experiências pessoais, acima de tudo recebo algumas gestantes também, porque como tudo que aconteceu na minha vida foi extremamente transformador, do nascimento, da preparação do meu bebê para vir ao mundo até agora, então eu queria que mais mulheres tivessem a oportunidade... Quero estimular, né? Isso, quero estimular. E acabei virando uma militante mesmo. Que legal, olha só. Porque não tem como fugir, né? Esse abraço que acontece, é o primeiro abraço da vida de um bebê, é essa passagem no canal. Então ele vai ser totalmente abraçado, e é única, assim, a experiência é muito emocionante, é muito bonita, as obstetras estavam muito emocionadas também, então para mim foi super legal não ter uma equipe que estava conversando a respeito de outros assuntos, esse era um grande medo, confesso, conversando sobre alguma novela, que acontece muito na cesárea, né? No meu caso não, elas estavam totalmente envolvidas, e foi emocionante. Então o blog serve para isso, para a gente discutir, ter sugestões de pauta, enfim. Que legal esse assunto, viu? Olha, eu quero agradecer aqui a presença de vocês duas, a doutora Ana Luíza, que é diretora técnica lá do Instituto de Medicina Fetal e Diagnóstico por Imagem do Amazonas. Muito obrigada, doutora Ana Luíza. Renata Rivas, que hoje é economista, mas ela bem falou que a profissão dela hoje é mãe. Mãe. Olha, obrigada, sejam bem-vindas aqui sempre, viu? Para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigada. 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 Obrigado.